Essa é uma das muitas histórias que acontecem comigo. Primeiro foi Suzy quando eu tinha lambreta. Depois comprei um carro, parei na contramão. Tudo isso sem contar o tremendo tapa que eu levei com a história do splish-plash. Mas essa história também é interessante. Mandei meu Cadillac pro mecânico outro dia Pois há muito tempo um conserto ele pedia E como vou viver sem um carango pra correr meu Cadillac? Quero consertar meu Cadillac. Com muita paciência o rapaz me ofereceu Um carro todo velho que por lá apareceu Enquanto o Cadillac consertava eu usava o Calhambé. Quero buzinar o Calhambé. Saí da oficina um pouquinho desolado Confesso que estava até um pouco envergonhado Olhando para o lado com a cara de malvado Calhambé. Buzinei assim o Calhambé. Bip, 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 bip. E logo uma garota fez sinal para eu parar E no meu Calhambé fez questão de passear Não sei o que pensei, mas eu não acreditei O Calhambé, bip, 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 bip. O broto quis andar no Calhambé, bip, 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 bip. E muitos outros brotos que encontrei pelo caminho Falavam que estouro, que beleza de carrinho E fui me acostumando e do caramba fui gostando E o Calhambé, bip, 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 bip. Quero conservar o Calhambé, bip, 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 bip. Mais um Cadillac finalmente ficou pronto Lavado, consertado, bem pintado, um encanto Mas o meu coração na hora exata de trocar O Kalianbeck, meu coração ficou com o Kalianbeck Bem, vocês me desculpem, mas agora eu vou-me embora Existem mil garotas querendo passear comigo Mas é tudo por causa do Kalianbeck, sabe? Bye! 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 Uh-huh!